Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, direto da nossa redação. Começa hoje em todo o país a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. O foco desta etapa será jovens de 20 a 29 anos. Receita Federal libera hoje restituição do imposto de renda a mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes. E veja também, candidatos do Enem que se sentiram prejudicados têm até hoje para pedir a reaplicação da prova. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Nas próximas duas semanas, todas as transmissões ao vivo, o Brasil em Dia e os boletins do governo agora vão ser feitos aqui, direto da nossa redação. É que o nosso estúdio vai passar por uma reforma e vai voltar de cara nova no dia 2 de dezembro, junto com a programação de verão da TV Brasil. Aguarde as novidades. Bom, começa hoje em todo o país a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Vamos até São Paulo, o Ricardo Ferraz tem as informações para a gente. Ricardo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa fase da campanha de vacinação é destinada às pessoas que têm entre 20 e 29 anos de idade. Justamente a faixa etária mais difícil de ser atingida por essas campanhas de vacinação, porque muitas dessas pessoas julgam que a caderneta de vacinação está completamente em dia e que todas as vacinas já foram tomadas. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece e muitas dessas pessoas podem ser contagiadas pelo sarampo, que é uma doença altamente contagiosa. Por isso, o Ministério da Saúde está pedindo que as pessoas nessa faixa etária compareçam às unidades básicas de saúde em todo o país para verificar se a carteirinha está totalmente em dia e, se for o caso, tomar a vacina tríplice viral, que além do sarampo, protege também contra a rubeula e a cachumba. A meta do Ministério é vacinar mais de 13 milhões e 600 mil pessoas. O Ministério está preocupado porque o surto de sarampo se intensificou nos últimos meses. Apenas nos últimos 90 dias, Renata, foram registrados 5.660 casos da doença, o que significa mais da metade de todos os casos que foram registrados desde o início de 2019. Por isso, também, o Ministério já está programando para o ano que vem novas campanhas para atingir aquelas pessoas que têm entre 5 e 19 anos e também entre 30 e 59 anos de idade. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E de São Paulo, voltamos à Brasília e vamos direto ao Palácio do Planalto com a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, aqui no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões. Estão previstos para hoje encontros com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, hoje, no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. E olha, Renata, neste mês, o governo federal lançou o programa Verde Amarelo, com um conjunto de medidas para estimular a criação de empregos com carteira assinada. Entre elas está a possibilidade de trabalho aos domingos, que pode gerar 500 mil novas vagas. O repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Entre as propostas, a medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercer atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. Flexibilização que pode gerar 500 mil novos empregos até 2022. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada quatro. E, para a indústria, um domingo a cada sete. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma. O que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado. Que, às vezes, parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa. Não é verdade. Os funcionários, às vezes, pedem para trabalhar mais e, muitas vezes, não podem. Porque passou um determinado número de horas e aí precisa, ah, hora extra, no máximo duas. Depois isso não pode mais, você tem que fechar. E o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode. A Receita Federal libera hoje o pagamento do sexto lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário soma mais de dois bilhões de reais e será pago a um milhão e trezentos mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, que se sentiram prejudicados de alguma forma, têm até hoje para pedir a reaplicação da prova. O repórter Glauco de Queiroz explica para a gente. Aí, Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa solicitação, segundo o Inep, ela pode ser feita pelos estudantes que se sentiram prejudicados no dia da realização das provas que foram nos dias 3 e 10 de novembro. Agora, esse pedido, ele deve estar relacionado a algum problema específico. Por exemplo, caso tenha faltado luz ou por conta de algum problema de infraestrutura no local de prova. Ou ainda por conta de desastres naturais ou falha de procedimento de algum aplicador. O Inep lembra que pode deferir ou não esse pedido para que o estudante tenha direito a fazer uma nova prova. E essa reaplicação será nos dias 10 e 11 de dezembro, claro, para quem tiver o pedido aprovado. E quem quiser solicitar, basta entrar no site enem.inep.gov.br na página do participante. Lembrando aí que os gabaritos já estão disponíveis desde o último dia 13, na semana passada. Já os resultados serão divulgados somente em janeiro do ano que vem. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Educação vai investir 118 milhões de reais para a reforma e funcionamento de escolas em tempo integral em 18 estados. Vamos conhecer agora uma escola em tempo integral que funciona no Gama, Distrito Federal. Uma volta pela escola e você se surpreende. Pintura nova, salas limpas, troféus nos corredores. Referência em ensino público no Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio integrado no Gama atende hoje mais de 430 alunos. Eles estudam 10 horas por dia, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E além das aulas com as matérias básicas, tem ensino técnico e atividades complementares. Tem projeto empresa, que é um projeto de empreendedorismo, que é muito importante, que mobiliza bastante os alunos dos primeiros anos. Tem um projeto curtas, que o aluno de segundo ano tem que fazer um curta-metragem. Os alunos, num intervalo ali depois do almoço, podem estar fazendo oficina de robótica, de pilates, capoeira, muay thai. Foi essa estrutura e a qualificação dos professores que fizeram Isabela procurar o CEMI. Abre essa oportunidade de criação de projetos. Eu criei um projeto relacionado à minha área, que eu gosto, que é empreendedorismo, e isso me ajuda bastante. É uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Para incentivar exemplos como esse nos estados, o governo federal lançou em 2016 o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. A ideia do modelo é oferecer aos estudantes uma formação que os aproxime do mercado de trabalho, da vida universitária e do caminho que querem seguir. Ao todo, 1.027 escolas já participam da iniciativa em todo o Brasil. E o MEC anunciou que vai destinar mais de 118 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para reforma e funcionamento de escolas de ensino médio em tempo integral em 18 estados. Nós também anteciparemos a primeira parcela para execução em 2020, já no próximo mês, final de novembro, começo de dezembro, que monta aproximadamente em 370 milhões de reais, para que as escolas já possam começar o ano de 2020 executando os seus orçamentos de maneira a comprar todo o equipamento que é necessário, buscar as melhorias que são necessárias na escola para que ela possa apresentar um ambiente agradável para que os nossos alunos possam estar frequentando. A partir de hoje, quem tem celular pré-pago e não fez a atualização do cadastro vai ter o serviço bloqueado. A notificação da Anatel vale para 17 estados. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a bloquear os celulares pré-pagos que não regularizaram o cadastro após envio de notificação das prestadoras de telefonia. A medida vai afetar 17 estados. Juntando todas essas regiões, há um total de 91 milhões de celulares, mas menos de 1% apresentou alguma pendência. O objetivo dessa operação, que começou em abril desse ano, foi garantir uma base cadastral para evitar fraudes e aumentar a segurança dos consumidores. No total, mais de 43 mil linhas já foram bloqueadas. Em 2020, a partir do dia 6 de janeiro, vão acontecer a segunda e a terceira etapas, que é o lançamento do portal de consultas de linhas por CPF. Agora, quem tiver a linha bloqueada, basta entrar em contato com a operadora por e-mail ou pelo telefone para fazer a atualização. A lista completa dos estados e os contatos das operadoras estão no site anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Mais de 17 mil pequenos e médios produtores do semiárido brasileiro terão assistência técnica e noções para administrar os negócios. Promover o maior desenvolvimento econômico, social e sustentável no meio rural da região nordeste do país é o desafio do agro-nordeste. O programa, no valor de 120 milhões de reais, será desenvolvido em dois anos e vai contemplar mais de 17 mil produtores dos nove estados do nordeste e em parte de Minas Gerais. O ideal é plantar essa semente no semiárido, fazer o produtor rural do semiárido saber que é necessário conhecer a sua propriedade com números. Os territórios foram definidos com base nas cadeias produtivas e no nível de vulnerabilidade da área. A ideia é levar aos agricultores desses locais assistência técnica e também fortalecer a gestão dos negócios. O produtor do nordeste, ele ganha com essa assistência técnica gerencial e também a sociedade como um todo porque esse alimento vai para a mesa do brasileiro, nós aumentamos a balança comercial. São cerca de 410 mil estabelecimentos e foram identificadas várias cadeias produtivas com potencial de crescimento, entre elas a de arroz, leite, mel, frutas, ovinos, crustáceos, caprinos, mandioca, feijão, tomate, cebola e cachaça. Mensalmente, todas as propriedades são visitadas e mais do que isso, com acompanhamento de resultados. O agro-nordeste é voltado para pequenos e médio-produtores que já comercializam parte da produção, mas que ainda encontram dificuldades para expandir os negócios e também gerar emprego e renda na região onde vivem. Tenho certeza que nós vamos mostrar que é através dela que nós vamos ter as pessoas saindo da linha de pobreza na área rural, produzindo, gerando riqueza. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima segunda-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto